O que é com o líder da UDR, né? Bom, Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe que... Muito melhor que o líder da UDR. Vossa Excelência sabe muito bem que... Que o assassina... Não, não, não vem falar desse assunto. Olha, esse assunto, Vossa Excelência é professor catedrático. Conhecedor profundo de assassinatos. Queima de arquivo. O PT é profissional. O PT é profissional. O PT matou o prefeito de Santandré. O PT matou o prefeito de Campinas. O PT utiliza a prática de queima de arquivo. O PT é organização criminosa. O PT sabe fazer a pistolagem. O PT... A presidente tem que me garantir a palavra. Você fica calado que eu estou falando. Eu estou falando. Quem está falando sou eu. Quem está falando sou eu. Vossa Excelência fica calado. Já falei o tempo que o seu presidente determina. Você não tem poder para falar. Já falou besteira demais. Está aqui como porta-voz de um governo corrupto. Corrupto, despreparado. Criminoso. 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 O PT é a organização criminosa. Eu tenho o direito de encerrar meu raciocínio. Não venha me insultar. Não venha me insultar como pessoa física. Eu sou um médico. Eu sou um médico qualificado. Eu sou um médico. Não estou aqui para ouvir de criminoso. Tá bom? Vossa Excelência, se retire. Se retire daqui. Se retire daqui. Eu estou com a palavra. Se retire daqui. Se retire daqui. A autoridade é minha. Eu estou com a palavra. A palavra é minha. Eu falo e Vossa Excelência escuta. Eu não vou falar. Ele vai responder na hora do seu ouvir falar. Agressões a Vossa Excelência. Tá certo? Que não tem preparo intelectual para o debate. O senhor não tem preparo intelectual. Não tem preparo intelectual nem moral para o debate. Essa é a situação que você está. Tá certo? O senhor é um médico com o jogo de bicho. Quem está envolvido é Vossa Excelência. Bandido. Tá certo? Esse aqui é. Viu? Bandido. Tá certo? Bandido. Tá certo? É isso aqui é. Você é que está envolvido na negociata do PT e todas as bandaleiras que tem. Então, quem está envolvido com o jogo de bicho é a estrutura do seu governo e de Vossa Excelência. Viu? Com os crimes todos. Não pode tentar o que for, meu amigo. A minha vida é limpa. Nunca fiz patrimônio com dinheiro de governo, não. Viu? Tá bom? Esse é o PT. O PT defendendo quem rouba o Brasil. Tem que ouvir. Se o ministro não ouve, se o ministro não ouve, possa ser interrompendo aqui as perguntas. Eu estava formulando perguntas. Viu? Não é ofensa, não. A pergunta é direito meu de ser formulada. Viu? Viu? Não pensa nada. Eu vim aqui para formular perguntas. Que o TCU está aqui dizendo o que é. Não estou ofendendo ninguém. Tá bom? E Vossa Excelência me responde, me garanta a palavra aqui, presidente. Que eu tenho que continuar minhas colocações. Certo? Continuar minhas colocações. A vida toda é essa. Não responde e venha aqui achar que vai intimidar como os bolivarianos que estão aí instalados com seus coletivos achar que pode assaltar as pessoas. Senhora Presidente, eu quero que receber, como senador da República, eu quero receber a resposta daquilo que eu formulei ao senhor ministro. Esta é uma comissão permanente da Casa. Eu, como membro titular que sou, eu exijo respostas às perguntas que formulei e são denúncias feitas pelo TCU, que estão aqui muito bem colocadas. Entendeu, presidente? Esta é a situação. Agora, cria-se a baderna para o ministro ser aliviado da resposta, porque não tem como responder todos esses crimes que estão sendo praticados à véspera do impeachment. À véspera do impeachment da Presidente da República. São 29 desapropriações sem fundamento. Esse é que é o fato que nós temos. As pessoas sendo usadas pelo PT para serem massa de manobra no momento grave que a população está passando. Por isso, a minha posição, eu estou formulando a pergunta. Eu estou formulando a pergunta. Eu estou formulando a pergunta, senadora. Eu estou formulando a pergunta, não é na baderna, não. Olha, vai ter voto lá para ele discutir comigo, tá bom? Por favor, né? Você chega aqui e você fala, você acusa o MST, você acusa a contágio. Pergunta o prova. 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 Tem estatuto. Pergunta o prova. Elas têm estatuto de legitimidade, tal qual tem. Eu quero ver.